E a galera, olha só, dando uma volta aqui Para agradecer Para agradecer Aos torcedores que vieram Que imagem incrível Olha a emoção do Rodrigo Santana, incrível Que loucura E a volta continua Vamos, porra, vamos na ação Para ele cortar aqui, vamos subir, porra Vamos, Renault, caralho E a torcida hoje? Porra, é da infestia, porra, vamos para cima E a volta continua Muito legal Essa conexão Clube e torcida, né? Abraço aqui do executivo, Sérgio Papedim Ele está aqui, Rodrigo Emocionado demais, irmão Demais, demais, lindo Mais que merecido, cara Essa festa aí, cara Esse resultado para eles Que lotaram Aqui o Mangueirão Suamos, pegamos o líder Na equipe muito forte A rapaziada conseguiu se comportar muito bem Produzir e sair na frente Nessa fase que é tão importante Valeu, Rodrigo Obrigado Isso aí E a torcida Deixando aqui o Mangueirão Feliz da vida com essa vitória Importantíssima Do Clube do Remo A gente vai tentar pegar a palavra aqui do Pedro Vito O autor dos dois gols do Clube do Remo Hoje A assessoria vai Pegar aqui o jogador Pedro Está falando ali com o executivo Sérgio Papedim Está vindo agora Pedro Vito Aqui vai falar com a gente Pedro Parabéns pelos gols, irmão Me fala um pouco sobre essa emoção Dois gols E essa vitória do Clube do Remo hoje Só gratidão primeiramente a Deus Fruto do trabalho da nossa equipe No começo a gente foi conturbado Mas vocês viram a evolução Quando o treinador chegou O desempenho do nosso time E hoje a gente pôde mostrar Um belo trabalho dentro de campo E nada mais justo do que Fazer um bom jogo com uma torcida dessa Que lotou o estádio Fez uma linda festa E vamos em busca de coisas grandes Se Deus quiser Pedro Você passou por um momento difícil no passado Com aquela lesão Voltou aos poucos esse ano Sofreu com micro lesões A gente pode dizer agora Que mais do que nunca o Pedro Vito voltou E de uma certa forma É um reforço pro Remo Nesta reta final? Sim Como você falou Eu passei com um momento difícil Pouco sabe Eu cheguei a me arrepiar Porque eu tinha que voltar com Estou me arrepiando Porque eu tinha que voltar com um ano Um ano e meio Os médicos nem pensavam que eu ia voltar Para o futebol Eu voltei com oito meses E graças a Deus eu posso estar aqui Fazer a felicidade da torcida Fazer a felicidade da minha família Que torceu pra caramba Minha esposa E mais que nunca Só agradecer ao Remo Por ter confiado em mim Minha esposa 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 Obrigado.